Abusada Abusadamente 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 Ela vai cuidando Ela vai quicando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Taca em um por um E a partir desse momento Taca em um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Vou ter que assumir Que tu é foda Vou ter que assumir Que tu é foda Que tu é brado A caixão jogada de bunda Todas encalcadas Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG E como que ela tá com essa? Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quingando Ela vai batendo, ela vai quingando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai Bo 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 Obrigado.